Tem que respeitar né, é, esse tem selo de qualidade porra Nem à toa que ele é considerado, conceituado e pós-graduado no quesito putaria DJ UDF, se tiver outro, é Xerox mal feita Aê concorrência, fica tranquilo que hoje ele vai pegar leve A caminho do bailão, som do carro nas alturas, ouvindo o Matoê Pensando nas putas, hoje ninguém me segura, hoje eu quero curtição Vou tacar meu pau nas piranha do Xerecão Melhor que porcelana e leite de resina, tô com a solução que vai mudar sua vida Laureamento igual a esse não tem Quer ficar com o dente branco? Passes mesmo ou quem? Gatou catou�endo e páss-páss-páss-páss-pés-pés-pés-pés-pés-pés-páss-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés-pés- A caminho do bailão, som do carro nas alturas Ouvindo Matoê, pensão, pensão do nas puta Hoje ninguém me segura, hoje eu quero curtição Vou tacar meu pau nas piranha do xerecou 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 Hoje ninguém me segura, hoje eu quero curtição Vou tacar meu pau nas piranha do xerecou Melhor que porcelana e lente de resina Tô com a solução que vai mudar sua vida Laureamento igual a esse não tem Quer ficar com dente branco pra se espermocar Gatinha caca dexi, batiz 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 bat Ok